Estamos aqui com a primeira participação de Raul Estanazio na tela do Balanço Geral. A terça-feira começou violenta no sudoeste do estado, repito, violenta no sudoeste do estado. O homem foi executado hoje cedo. Vamos saber aonde e como foi essa situação com ele, Raul Estanazio. Boa tarde, seja bem-vindo, abençoada terça-feira, Estanazio. Paranga, esse caso foi registrado lá na cidade de Palmas, está no sudoeste do estado. Boa tarde para você também, Paranga. Boa tarde a todos que nos acompanham. E excelente e abençoada terça-feira para todos. Esse caso foi registrado hoje pela manhã, região sudoeste do estado, cidade de Palmas. A vítima foi executada com pelo menos quatro tiros. Segundo as informações, Rodrigo de Jesus, ele estava no perímetro urbano da cidade de Palmas, no veículo dele, um veículo siena. Inclusive, a nossa equipe recebeu imagens de câmeras de segurança que mostram o exato momento da execução. Rodrigo estava no carro. O assassino se aproximou e disparou várias vezes. Como eu falei no começo da participação, pelo menos quatro tiros acertaram a vítima. Socorristas foram acionados e estiveram no local, mas apenas puderam constatar a morte de Rodrigo. O corpo dele foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Delegacia de homicídios, policiais, enfim, já investigando este caso, a fim de descobrir o que de fato aconteceu, qual foi a motivação desta execução e quem foi o assassino. Crime brutal, já nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, lá na cidade de Palmas, Paranga.